Sejam todos bem-vindos ao episódio 46 do podcast Papo de IA, o seu jornal semanal com as principais notícias de inteligência artificial. Meu nome é Danilo Gatto e a gente tem muita coisa legal para falar essa semana. Começando com James Cameron, o diretor fazendo parte agora do board da Stability AI, então vai ajudar pra caramba a divulgar mais essa questão da inteligência artificial no cinema. A gente tem também aqui a OpenAI lançando o modo de voz avançado para o Brasil inteiro. Então, isso aqui é uma coisa bem importante. Sam Altman escreve uma carta sobre o futuro com inteligência artificial, chamado A Era da Inteligência. É bem bacana ver pessoas como ele falando o que ele acha que vai acontecer nos próximos anos, então vamos dar uma olhada no que ele escreveu aqui. Os novos óculos de realidade aumentada na meta chegaram. Os óculos são chamados Orion. Eles têm uns diferenciais bem importantes em relação a outros semelhantes. A gente tem também a Mira Murat, principal executiva da OpenAI, deixa a empresa após seis anos em um movimento que está acontecendo de vários executivos deixando a empresa, a gente vai debater um pouco sobre isso. Imagens impróprias de Super Mario feitas por inteligência artificial são removidas do X. Olha que interessante. A gente já falou um pouco sobre isso, mas temos mais desdobramentos. Bom, uma inteligência artificial consegue resolver aqueles testes CAPTCHA em 100% do tempo. Sabe aqueles testes do você é um humano que eram usados justamente para impedir que as inteligências artificiais conseguissem acessar determinados conteúdos? Então, elas já estão conseguindo resolver, então não impede mais nada. Então, isso é uma coisa importante também. A gente teve o lançamento de um curta-metragem feito com inteligência artificial, esse chamado Batalhão com Matemática de Guerra, que, galera, pelo amor de Deus, a qualidade está altíssima. Mostrando que com as ferramentas limitadas que a gente tem hoje, os artistas, os produtores, os cineastas, já estão conseguindo fazer um belo de um estrago. Esse aqui ficou muito bom mesmo, vou deixar rodando aqui para vocês verem depois. Bom, o modelo de inteligência artificial consegue identificar medicamentos existentes que podem ser reutilizados para o tratamento de doenças raras. Então, isso aqui foi uma coisa bem interessante, um estudo aí de Harvard. E aí, eu acabo linkando também com um projeto brasileiro muito bacana de criação de agentes de inteligência artificial para ajudar no diabetes, que é a TIABET. Então, é um projeto bem legal que usa agentes de IA da ferramenta ChatVolt, que é até parceira também da minha comunidade, para ajudar os pacientes que têm essa condição de saúde. Então, é um negócio muito legal via WhatsApp. Andy Serkis, que é ali o intérprete do Gollum, mostra um novo projeto que usa personagens de inteligência artificial. Já imaginava que ele fosse participar disso. Duolingo lança aventuras que são criadas com inteligência artificial, além de outras funcionalidades, como chamada de vídeo, para ajudar as pessoas a aprender idioma. E, na minha opinião, isso pode ser o início do fim dos professores de idioma. A gente vai falar bastante sobre isso, porque é um tema bem polêmico, bem importante. A gente tem aqui também o Gemini do Google, tendo uma atualização que melhorou muita coisa na performance dele, nos custos, entre outros. O novo modelo ChatGPT 4U Mini conseguiu também um grande upgrade. Então, tem quatro novas funcionalidades no 4U Mini, que é aquele modelo mais barato e mais rápido. Então, a gente vai falar sobre isso. E Justiça Eleitoral remove publicações irregulares com inteligência artificial e deepfakes de teor sexual são investigados. Então, a inteligência artificial, como eu já previa, está começando a causar o caos na política. Então, esse aqui é um outro tema importante. E, para começar, eu queria convidar vocês para conhecer a minha Escola de Inteligência Artificial por Assinatura. R$ 79,90 ao mês. Você tem acesso a várias aulas que você pode aprender muitas ferramentas para você usar na sua empresa, no seu dia a dia, grupo de WhatsApp, um monte de coisa. Então, com esse valor irrisório, o valor de uma pizza por mês, você consegue se capacitar para essa nova era da inteligência artificial. O link vai estar na descrição desse perfil. E eu fico muito feliz de anunciar para vocês a imersão que eu vou fazer de IA no seu negócio. Então, não importa se você é funcionário de empresa, autônomo, empresário, não interessa qual é a sua atividade profissional. Nessa imersão, eu vou mostrar como empresas e profissionais estão usando, de fato, na prática, a inteligência artificial no seu dia a dia para poder ganhar dinheiro, produtividade, descobrir novas fontes de receita. Então, isso daí vem da minha experiência atuando há quase dois anos como consultor de inteligência artificial generativa para empresas aqui no Brasil. Talvez eu seja um dos únicos que faz isso hoje. Então, com certeza, eu tenho uma visão um pouco mais ampla que pode ajudar muito vocês. Então, ele não vai ser um evento gratuito, vai ser um evento pago, mas bem acessível. Você consegue agora, nesse primeiro lote, comprar os ingressos por menos de R$ 50. Então, você vai ter direito a alguns brindes também. Então, tem coisas bem interessantes aqui. É só vocês acessarem o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para conhecer. Ele vai ser online. Então, você consegue assistir do Brasil inteiro e ter acesso a essas informações que hoje pouquíssimas pessoas têm para que você consiga se destacar e aproveitar as oportunidades do mercado de inteligência artificial. Vai ser no dia 19 de outubro, de 8 a meio-dia e meia. Eu queria aproveitar e agradecer a Tess AI, da Pareto, que é a apoiadora oficial aqui do podcast. Tem até algumas novidades legais vindo por aí. Fiquem atentos. Então, é uma plataforma com várias inteligências artificiais na mesma assinatura. Então, é um negócio extremamente prático para você que não quer ficar pagando inúmeras assinaturas, ter que ficar atualizando, trocando uma pela outra. Você paga uma assinatura só, você tem aqui o seu login e você tem acesso a várias delas. Então, você consegue usar as principais de texto, por exemplo, Cloud, ChatGPT, Gemini, de imagem, como Ideogram, Flux, Stable Fusion, Leonardo. Então, você também tem ferramentas de automação, entre várias outras utilidades. Então, é uma plataforma completa, principalmente para você também que quer disponibilizar inteligência artificial para os seus funcionários de forma segura e prática. Então, conheçam aqui a Tess AI. O link também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Bom, então vamos aqui para a nossa primeira matéria. James Cameron se junta ao borde da Stability AI. Então, o que é importante nisso aqui? Então, esse diretor está falando que é a interseção da inteligência artificial generativa e os gráficos computadorizados, a criação de vídeos com isso, são a próxima onda de tecnologia de filme. Então, para quem não conhece, o James Cameron é o mesmo diretor ali do Avatar, Exterminador do Futuro, Titanic. Então, ele é um cara que sempre esteve ali na vanguarda da tecnologia, usando as melhores tecnologias para realmente trazer inovação na criação de filmes. E, obviamente, já imaginava, ele está na vanguarda também da inteligência artificial. Então, agora ele está se juntando com a Stability AI para poder ajudar a empresa a desenvolver as próximas ferramentas de texto para imagem, para vídeo, texto para vídeo, imagem para vídeo, enfim, vídeo para vídeo. Enfim, uma série de ferramentas realmente que vão ser, de fato, úteis para quem trabalha com isso. Porque, até então, a gente tem essas ferramentas que são mais focadas no uso de pessoas convencionais, talvez de pequenos estúdios, mas que talvez não necessariamente tenham todas as utilidades, as funcionalidades, para atender a grande produção, né, desses filmes aí multimilionários. Mas, é justamente tendo pessoas, assim, lá dentro e, de fato, engajadas e não com medo, né, engajadas para ajudar, elas já, realmente, vão se desenvolver bastante. Então, vão criar várias coisas extremamente úteis. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a Stability teve a saída do CEO recentemente, é uma das principais empresas do ramo. Eu já falei para vocês aqui do Stable Diffusion, que é open source, então, que foi uma das principais bases para as ferramentas de inteligência artificial que geram imagens. Ele saiu da empresa, ela passou ali por um período de turbulência, mas agora ela teve, por exemplo, aí o James Cameron entrando, e teve também o Sean Parker, que era lá do Facebook também, né, não sei quem foi que vocês, não sei quais de vocês viram aquele filme lá da rede social, tá, então ele era sócio ali do, de certa forma, do Mark Zuckerberg, né, que ele foi fundador do Napster. Então, pelo visto, o cara é visionário mesmo, porque, na minha opinião, ele está olhando também uma empresa que tem muito futuro no mercado. A Stability, ela cria vários modelos de inteligência artificial sensacionais. Então, está aqui, ó, o James Cameron falou, eu passei muito da minha carreira buscando tecnologias emergentes que empurram para frente os limites do que é possível fazer. Tudo ao mesmo tempo, enquanto eu conto histórias incríveis, tá. Eu estava na frente quando surgiu o CGI, né, que são ali os gráficos computadorizados, três décadas atrás, e também tenho estado sempre na vanguarda desde então. Agora, a interseção da inteligência artificial generativa e a criação de imagens com CGI é a próxima onda, e a convergência dessas duas engenhas de criação de imagem, vídeo, vão, gerar várias formas para os artistas contarem suas histórias de formas que a gente nunca nem imaginou. E a Stability está posicionada para liderar essa transformação. Estou muito feliz de colaborar com o Sean, com a Prem, que é CEO agora da empresa, e a Stability AI e toda a sua equipe para definir o futuro da criação visual. Então, muito legal. A gente está vendo, de fato, pessoal, todas as empresas já estão se movendo. É muito legal para mim, agora que eu já estou aí nesse podcast há mais de ano, que acompanhou aqui desde o início, vendo essas coisas que eu falava pessoal, o mundo vai se mexer, não é uma moda passageira, a AI chegou para ficar, aí a gente começa a ver cada vez mais grandes nomes, grandes estúdios, grandes empresas adotarem isso, se posicionarem para começar a apoiar essa tecnologia. Então, só vai fazer a adoção ficar cada vez mais rápida. Open AI lança modo de voz avançado para mais pessoas. Isso era um negócio que a gente estava esperando há muito tempo. Eu, inclusive, criei um vídeo só sobre isso aqui no YouTube. Vou tentar deixar o card aqui em cima ou em algum lugar, no qual eu testei ele, testei falando outros idiomas, testei pedindo para contar uma história e mudar a emoção da voz. Então, isso é muito legal. Ele está liberado, a princípio, apenas para os usuários do Plus, que é a assinatura paga, do TIM também, que, se não me engano, é outra assinatura paga, mas o gratuito ainda não tem acesso a esse novo modo de voz. Não confundam com o antigo. Esse é um novo que é muito mais fluido, muito mais dinâmico, a voz tem emoção, ele é realmente multimodal. O chat GPT entende seu áudio e fala em áudio com você. Não é que nem antes, que ele tinha que converter teu áudio em texto, falar em texto, depois converter o texto em voz, que era uma espécie de gambiarra. A gente tem algumas reclamações de algumas pessoas falando um pouco de instabilidade, que ele interrompe às vezes, ou que bloqueia certos temas ali que ele não bloqueia normalmente via texto. Mas eu imagino que é normal, porque como essa tecnologia acaba de ser lançada, a gente sabe que tem gente que vai querer usar para fins ilícitos, para uma série de coisas, aí é normal, acho que a empresa colocar ali com mais travas e depois liberando aos poucos, fora também a quantidade de gente usando ao mesmo tempo, que deve também causar uma certa instabilidade nos servidores deles. Mas acredito que é só uma questão de tempo e já já vai estar extremamente fluida para a gente poder conversar com ela, talvez com mais limite também. Teve gente que reclamou que parece que tem 15 minutos por dia, mas também é um limite ali a princípio para você quebrar um galho. Por exemplo, para mim é muito útil. Várias vezes eu, no carro, dirigindo, eu queria conversar um pouco com ela sobre algum tema específico, não posso digitar, e aí nesse caso eu conseguiria parar o farol ali, apertar e sair conversando com o chat GPT por um determinado período. 15 minutos é pouco tempo, mas também acredito que vai ser aumentado conforme o tempo passa. até porque a gente teve ali, por exemplo, os novos modelos dele, o O1, o Preview e o Mini, que começaram com um limite e aí uma semana depois já tinha aumentado o limite. O Mini, que era 50 mensagens por semana, virou 50 por dia. Então eu acho que eles sempre colocam uma trava ali que eles querem entender como de fato vai ser o uso das pessoas e aí depois eles vão liberando. Mas de qualquer forma, não deixa de ser um avanço sensacional, porque é uma tecnologia que vai permitir o que eu enxergo no futuro como a interação que as pessoas vão ter de fato com essas tecnologias, que vai ser muito por voz. Eu acredito que essas pessoas vão muito mais conversar com o seu computador, conversar com as suas ferramentas do que realmente ficar digitando coisa. Eu acho que a gente só vai digitar e clicar quando for estritamente necessário. De resto, a gente vai bater papo com o nosso computador e pedir para ele fazer umas coisas como se tivesse alguém ali remoto numa videochamada com aquele acesso remoto, que nem às vezes aquele pessoal de TI faz, para fazer as coisas para a gente. Então, creio que o futuro vai ser assim e que essa tecnologia é um dos primeiros passos importantes para isso acontecer. Sam Altman escreve sobre a Era da Inteligência. Eu acho muito legal esse tipo de carta, que, por exemplo, o Bill Gates também costuma fazer. Então, grandes readers da tecnologia de vez em quando, quando a gente tem aí coisas muito disruptivas, eles escrevem, porque dá para a gente ter um pouco de referência do que esperar no futuro. E, cara, se tem uma pessoa que está envolvida e que deve ter uma visão muito ampla do que vai acontecer com a inteligência artificial no mundo, é o Sam Altman, que é basicamente, para quem não sabe, o CEO da OpenAI, que é a criadora do chat GPT, que talvez seja hoje a empresa mais importante de inteligência artificial do mundo. Não necessariamente a maior, mas em termos de popularidade, de impacto que está tendo nesse mercado, com certeza, na minha opinião, é a mais importante. E aí, ele está falando que nas próximas décadas vamos conseguir fazer coisas que pareciam mágicas para os nossos avós. Esse fenômeno não é novo, mas está sendo muito acelerado. As pessoas estão se tornando dramaticamente mais capazes com o tempo. Então, é uma questão aqui importante, que é a aceleração da inteligência artificial. Ela é uma das tecnologias que mais consegue acelerar ela própria. Então, a gente não vai fazer a mensuração como se fosse aqui uma progressão aritmética, mas se é uma progressão geométrica, aquela exponencial, que a curva parece que ela vai seguir de uma forma previsível, mas ela do nada inclina e acelera e sobe quase que verticalmente a aceleração, que é a curva exponencial. Então, o que acontece aqui? Ele está falando isso, que quando a gente faz as coisas com a inteligência artificial, as pessoas falam, ah, não, beleza, então vai levar mais 30 anos para isso estar de... Não, é cada vez mais rápido. Ela mesma consegue ser usada para acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias, novos materiais, novos remédios, novos processos, ideias que levariam talvez décadas para o ser humano ter, ela vai lá e tem minutos. Então, ela acelera muito, vai ser uma aceleração muito rápida. Então, é isso que ele está falando, que a gente vai ter... que não vai acontecer tudo ao mesmo tempo, mas que em breve a gente vai conseguir trabalhar com a inteligência artificial que vai nos ajudar a fazer muito mais do que a gente jamais poderia sem a IA. E, eventualmente, a gente vai poder ter a nossa própria equipe de IA, cheia de experts virtuais em várias áreas, trabalhando juntos para criar quase qualquer coisa que a gente possa imaginar. Nossas crianças, nossos filhos vão ter doutores virtuais que podem prover educação personalizada sobre qualquer tema, em qualquer idioma e em qualquer ritmo que eles precisem. A gente pode imaginar também ideias para melhor saúde, habilidade de criar qualquer tipo de software que qualquer um possa imaginar e muito mais. E aí ele fala que a gente vai ter uma prosperidade que vai ser dividida num nível que é inimaginável hoje. Enfim, vale muito a pena a gente ler aqui essa carta. No geral, ele está falando da perspectiva dele do ponto de vista otimista. Óbvio que a gente também tem muita gente falando do ponto de vista pessimista e, na minha visão, vale a pena ouvir os dois lados porque o pessimista ele é bem perigoso e ele é plausível também de acontecer. É a gente que está escolhendo o caminho. Entendeu? Deram o carro na nossa mão. O que a gente vai fazer? A gente vai dirigir ele com segurança na velocidade da estrada de dia, sóbrio ou a gente vai dirigir com pressa à noite numa estrada esburacada acima da velocidade? É mais ou menos isso, tá? A analogia. Entendeu? Um, a gente vai chegar num lugar lindo e incrível e no outro a gente vai capotar no meio do caminho e vai acontecer algum grande problema. Então, é muito importante a gente cada vez mais se conscientizar porque é o povo que acaba pressionando o governo que, por sua vez, pressiona também as empresas a fazerem as coisas acontecer. Se o povo não está ciente do que está acontecendo, quem decide são as empresas. E aí, se eles tomarem decisões malucas lá, a gente só vai saber depois as consequências. Então, é por isso que é tão importante vocês cada vez mais divulgarem isso, entenderem. Até aproveito e peço aqui, vão lá no Spotify, ativem 5 estrelas, selecionem um amigo aí na lista de vocês, telefone, que mande o link desse podcast aí para eles no Spotify, no YouTube, para ter cada vez mais pessoas aprendendo esse tema, ficando a par do que está acontecendo. Principalmente pessoas que vocês amam, seus pais, marido, esposa, filhos, porque isso aqui é importante, isso aqui vai impactar todo mundo, pessoal. Eu sempre falo, eu não mudei de tema à toa, eu não saí do meu canal de finanças que era super bem sucedido, que estava só crescendo, que já tinha faturado centenas de milhares de reais e resolvi mudar para a inteligência artificial do nada. Não, é porque eu realmente vi isso e já está se concretizando, eu vi isso dois anos atrás, entendeu? Eu já estou vendo que isso vai acontecer e cada vez mais rápido do que eu imaginava. Então, eu já alertei minha família inteira a todos os meus amigos e recomendo que vocês façam também, não no sentido de alarmismo, mas no sentido de precaução mesmo, porque quando as pessoas sabem o que está acontecendo, é muito fácil elas olharem para as suas carreiras e falarem, opa, isso vai impactar em algum momento. Por exemplo, o James Cameron já viu isso, os atores já viram isso, os dubladores. Por quê? Porque eles estão na primeira onda de quem vai ser impactado, que eram as tecnologias de imagem, de vídeo, que já saíram fazendo um resultado muito bom. Só que as pessoas que estão nas próximas ondas, que são as que vão ser impactadas, por exemplo, agora pela onda dos agentes, que é até um negócio que eu vou falar bastante ali no evento, então, mais uma vez, dê uma olhada lá na questão do evento que eu vou fazer, elas ainda estão muito alheias à realidade, ao que vai acontecer e já já elas vão ser impactadas também por esses agentes aí que atuam como se fossem funcionários virtuais. Então, divulguem, vamos ter cada vez mais pessoas estudando, falando sobre isso, porque aí é nossa garantia de ter um futuro melhor. Bom, Orion, os novos óculos de realidade aumentada da meta e esse aqui eu confesso para vocês que até me deu vontade de comprar, porque são os primeiros óculos aqui de realidade aumentada, então tem esses termos aí, realidade virtual, é quando é esse, que você vê, você não vê o mundo, você está vendo uma tela, entendeu? Então, é uma realidade inventada ali. Aí você tem a realidade aumentada, que essa é quando você vê o mundo e aí você consegue projetar coisas nele. Tem também o que eles chamam de realidade mista, que é quando, de repente, a câmera que está nos seus óculos te mostra o ambiente que você está, mas aí consegue projetar coisas nele também, que é como se fosse ali o Vision Pro da Apple, mas aí, esse aqui da meta, ele é sensacional, porque, lembra do Google Glasses, que era se lançado há, sei lá, 15 anos atrás, que ele tinha tipo uma micro telinha aqui na lente para projetar coisas no seu campo de visão? Agora imagina que, na verdade, a lente é essa tela, tá? Então você vai estar vendo o mundo e no que você está vendo estão sendo projetadas as coisas, como eu posso dizer, telas e tudo mais. Isso eu imagino que vai ser sensacional, porque, primeiro, deve tirar muito aquela sensação de tontura que as pessoas têm quando usam, tem aquela questão da resolução também, porque quando você tem uma tela, você está limitado a resolução da tela. Se a tela não tiver uma resolução extremamente, como eu posso dizer, alta, para que pareça um pouco com a visão humana, você vai ver sempre o cenário meio desfocado, assim, com as coisas por cima e tal. Nesse caso, você vai estar vendo a realidade mesmo com coisas sendo projetadas em cima dela. Então, pô, acredito que é uma tecnologia incrível. E olha o tamanho, tá? Ainda parece uns óculos assim, grandes, não vou dizer que é igual a um óculos normal, mas esse daqui já daria para usar na rua, entendeu? Sem você parecer um completo maluco. Porque ele até tem um estilo desses óculos aí de marcas conhecidas, que tem esse modelo aí que muita gente já usa. Então, não teria um grande problema de você usar no seu dia a dia. Olha as demonstrações. Então, ele realmente mostra ali que no teu dia a dia você pode ter monitores aqui. Então, se eu tiver só um monitor, eu posso estar com esses óculos e com outro monitor aqui ao lado, entendeu? Ele é super portátil, ele não tem um monte de fio, um monte de cabo que você tem que carregar. E ele tem também uma pulseira que tem sensores aqui então o sensor háptico que é aquele de tato que consegue, por exemplo, se você pegar alguma coisa e selecionar, ele dá uma vibradinha aqui, por exemplo, para você saber que selecionou. E também uma coisa bem interessante que eu achei legal que é para você, por exemplo, usá-lo sem ter que ficar necessariamente mexendo tua mão aqui no geral. Então, ele está aqui. O sistema de input conecta de forma fluida a voz, a direção do seu olhar e o movimento das suas mãos que deixa com que você faça swipe, você passe, clique, descroll, ao mesmo tempo que você deixa o seu braço confortavelmente descansando ao seu lado. Então, você não vai ficar que nem aqueles malucos que estão andando na rua mexendo aqui no Morquestro Invisível ou então que você está ali no restaurante que nem um doido aqui, parece que está tentando pegar mosquito. Não, você vai ficar aqui sentado e mexendo aqui sua mão discretamente aqui no encosto da cadeira e ela vai estar identificando o que você está vendo. Então, até mais socialmente aceito. Porque se você estiver conversando com uma pessoa e de repente aparecer uma notificação, você pode só fazer um gestozinho com o seu dedo aqui e tirar a notificação. Você não vai ter que dizer peraí, só um instante. Aí vai lá e faz um movimento maluco para tirar as coisas da sua frente. Fora que aquele Vision Pro da Apple ninguém vai estar usando falando com pessoas. Esse aqui na teoria vai ser mais um dispositivo fluido mesmo que você vai estar usando no dia a dia. Você vai acordar de manhã pegar e colocar aqui e viver sua vida e ele vai ficar te mostrando as coisas. Você vai fazendo, vai lendo e-mail, fazendo alguma coisa. Então, eu achei bem bacana e ele tem várias funcionalidades de IA, as inteligências artificiais da meta. Então, você vai conseguir, por exemplo, enxergar as coisas e ela vai te dizer o que você está vendo. Vai aparecer etiquetas em cima das coisas, entendeu? Ah, isso aqui é de cacau. Se você clicar, de repente, abre uma loja ali para que você possa tentar comprar aquela coisa. Ou então, eu já vi também pessoas ali usando esse tipo de óculos também para, por exemplo, uma pessoa que é cega e ela não está conseguindo enxergar o que está na frente dela, ela vai lá e fala para a meta dizer o que está acontecendo. Ela vai lá e fala. Então, esse tipo de tecnologia vai estar disponível também. Enfim, ela é multiuso, tem muita coisa para fazer e esse aqui eu achei bem interessante. Então, isso aqui, inclusive, eu digo que o metaverso está ressuscitando. Porque agora sim, se isso daí começar a virar comum e as pessoas começarem a gostar mais de usar esse tipo de dispositivo, aí as empresas vão querer investir mais também nesses óculos de realidade virtual também, que acaba levando mais para esse lado do metaverso. E aí sim, a gente vai ter daqui a pouco o Player One, para quem já viu aquele filme, livro, que fala muito sobre essa questão das pessoas viverem realmente em realidade virtuais. Bom, vamos aguardar para ver. Mira Murat, principal executiva da OpenAI, deixa a empresa após seis anos. Murat era a CTO da empresa, diretora de tecnologia, chegou a ocupar o cargo de CEO interina, quando o Sam Altman foi demitido naquela época e agora está saindo da empresa. Então ela confirmou nessa quinta que está deixando a empresa. Crucial no desenvolvimento do chat EPT e do famoso gerador Dali Murat se junta à lista dos executivos que também deixaram a companhia recentemente, como por exemplo ali o Ilias Satiskever, que era o cientista-chefe da OpenAI, entendeu? Então, cofundador também, John Schumann, saiu em agosto para se juntar à Anthropic, que é a rival que tem ali o Claude. Então ela só colocou uma nota de despedida, falando ali aquele velho texto de relações públicas, o negócio mais genérico, ah, vão me descobrir, explorar novas oportunidades, sei lá o quê. Entendeu? O Sun Altman lá dizendo ah, muita gratidão. Então a gente não sabe na realidade como é que foi isso daí, se foi um negócio ali realmente tão pacífico assim ou não. Mas de qualquer forma, o que acontece pelo que estão falando os boatos é que o Sun Altman está com uma visão mais, como eu posso dizer, de crescimento, de investimento, até de transformar agora o OpenAI de uma empresa que na teoria não teria fins lucrativos para uma empresa que de fato seja uma empresa de fins lucrativos. porque o motivo que muitos falam, que ele já falou, é que é uma questão de que ele percebeu que é necessário injetar muito dinheiro para você realmente ficar na liderança da tecnologia. Ele até fala que ele não precisa mais de dinheiro para ele, que ele já é rico, ele já teve negócios de sucesso lá atrás. O que ele quer de fato é estar na liderança do desenvolvimento de inteligência artificial e que para isso é muito dinheiro que precisa. então esse modelo de open source, de você não ganhar dinheiro com isso simplesmente não funciona. Ele poderia, por exemplo, agora ter saído na frente, mas já já as outras empresas vão lá, vão alcançar e vão ultrapassar. Empresas que têm dinheiro para investir como o Google, a Meta. Então ele viu que ele precisa realmente ter uma empresa mais focada em receita, em lucro para poder investir de volta na tecnologia e continuar crescendo e aparentemente está dando um monte de problema lá dentro, tem pessoas discordando, por exemplo, questão de segurança, achando que está acelerando muito o desenvolvimento de certas tecnologias sem estar tão seguro ainda. Enfim, aí está tendo uma série de burburinhos e a gente está vendo só os executivos saindo pouco a pouco. Só que ao mesmo tempo a gente não sabe se também isso não é planejado por ele. De repente, vamos tirar toda essa galera aqui, meio que sair apertando um por um, para eles irem saindo para a gente poder focar de fato no que quer para eu ter aqui mais poder de decisão sem ter gente aqui que vai contra o que eu penso. É uma possibilidade também. A gente não sabe 100%, a gente só tem essas informações públicas, esses boatos, mas o fato de estarem saindo já mostra que mudanças estão acontecendo com certeza e aí as próximas ações da empresa a gente já vai ter uma noção melhor do que é. Mas para mim essa teoria do foco em crescimento e em receita parece ser a mais provável nesse momento. Imagens impróprias de Super Mario feita por inteligência artificial são removidas do X. Então é aquele negócio que eu falei para vocês lá atrás quando a gente falou do Brock criando imagens usando Flux, que estava sem filtro, que estava fazendo imagem como quisesse e tal. Eu falei que se algum problema ia dar problema com as empresas. Em algum momento ia dar problema com as empresas porque o que acontece? Olha aí, o pessoal começou a usar imagens do Super Mario, do Luigi, aqui bebendo cerveja, fumando, usando substâncias ilícitas e tal. E aí o que acontece? A Nintendo foi lá e ativou a empresa para, como é que eu posso falar, tirar isso daí, está vendo? Uma empresa chamada Tracer que usa a própria inteligência artificial para identificar imagens que podem conter violações e ela atua em nome de outras como a Nintendo nesse caso. Por quê? Aquele negócio, galera, isso para virar um meme é fácil. E daqui a pouco o negócio vira um meme, o que acontece? Vamos dizer que daqui a pouco tem o Super Mario sendo associado ao uso de substâncias ilícitas. Cara, aí daqui a pouco o teu filho está lá jogando Super Mario e ele chega com você papai, o que é tal coisa? Mas você fala, filho, onde foi que você aprendeu isso? Ah, não, é porque o Mario usa. Entendeu? Aí, putz, olha o problema para a empresa. Entendeu? Então é por isso que ela já fala corta, não quero meus personagens sendo usados para isso aí porque eu sei que as pessoas não têm noção e vai dar problema. Então, fora também que a Nintendo, como já está escrito aqui, ela é conhecida por uma história de litígios. Então ela é muito chata com essa questão de direito autoral. Então, assim, eu já imaginava o que ia acontecer. Agora é a Nintendo, provavelmente vai ter outras e daqui a pouco também o próprio Grock vai ter que botar algum tipo de filtro aí de direitos autorais, de personagens protegidos para poder garantir aí que ele não vai se complicar com isso, porque isso aí pode dar problemaço, multa, enfim. Vamos ver o que vai dar, mas vocês virem aí que a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento. Uma inteligência artificial pode superar, vencer ali os testes de Captcha 100% do tempo. Então, Captcha são os testes que supostamente são usados para distinguir humanos de bots, mas sistemas de inteligência artificial aprenderam a resolver depois de treinar com muitas imagens. Então, aqueles do Google, diga onde tem bicicletas aqui e tal. Agora a IA já sabe 100% acertar isso aí. Eu sei vocês, mas eu também tenho notado alguns sites fazendo alguns testes diferentes. Mas tudo é uma questão de tempo, pessoal, porque a IA fica cada vez mais próxima da visão e do raciocínio humano. Então, coisas que o humano consegue fazer, ela vai conseguir fazer também, nem que seja imitando. Eu já ouvi falar que alguns testes desses nem percebem necessariamente o resultado do teste, mas sim a tua interação. Entendeu? Porque, por exemplo, o ser humano, quando ele vê o teste, aí ele vai pegar o mouse, aí vai clicar um pouquinho errado, aí quando ele for arrastar, ele vai arrastar com uma velocidade X, ele vai tremer um pouco o mouse, que são coisas da mão humana mesmo fazendo. E aí o robô não consegue necessariamente fazer exatamente, imitar o humano. Mas se daqui a pouco alguém quiser que imite, vai imitar, é só pegar e botar, sei lá, 10 mil pessoas para ficar clicando com o mouse e mexendo, que ele vai entender exatamente como o humano se mexe e vai conseguir imitar esse mesmo movimento. Então, para mim, essa questão dos CAPTs aí são só uma questão de tempo. Ele não vai mais servir em breve. Ainda tem alguns, ainda vai servir por um tempo enquanto a tecnologia está se desenvolvendo, mas daqui a pouco não mais. Daqui a pouco realmente qualquer ser humano, qualquer inteligência artificial vai conseguir imitar o ser humano nisso aqui e acessar o site que ela quiser. Assim como daqui a pouco qualquer inteligência artificial vai conseguir fazer os trabalhos que os humanos fazem, muitos trabalhos que existem hoje. Só que, até lá, muita gente vai aproveitar a oportunidade, que é justamente por isso que eu lembro de vocês de conhecer a comunidade profissional do futuro para vocês serem esse profissional que vai usar a inteligência artificial para aproveitar essa oportunidade e não ser substituído pela inteligência artificial. E, mais uma vez, se você tem o seu negócio, você é profissional de qualquer área, você é autônomo, não perca este evento. Ele não vai ficar gravado. Vai ser um evento ao vivo, vai ser um evento que não é gratuito, ele vai ser pago, mas bem acessível. Então, por menos de R$50, você consegue acessar e eu vou falar lá tudo o que eu estou vendo acontecer no mercado para a parte de empresas, na prática, nas consultorias que eu faço para a empresa, em conversas que eu tenho com CEOs de empresas de capital aberto na bolsa, de pessoas que estão na vanguarda dessas grandes empresas de tecnologia. Eu já falei com vários. Então, vou falar sobre tudo isso nesse evento aqui. Não perca uma oportunidade única. Eu tenho ido em vários eventos de tecnologia e inteligência artificial. Eu garanto para vocês que esse meu conteúdo vai ser muito mais complexo, muito mais útil. Os eventos ainda estão muito rasos, ainda estão muito superficiais e aqui eu vou te levar do zero ao avançado. Então, mesmo que você não saiba nada, se você está ouvindo falar de IA agora, pode ir, fica tranquilo. Vai ter uma etapa inicial que eu vou explicar o que é para colocar todo mundo no mesmo nível e aí em seguida a gente vai para a parte prática que eu vou falar para vocês bastante coisa útil. Então, acessem o link que vai estar aqui que tem um lote promocional que vai só aumentando de preço. Então, vão lá porque eu tenho certeza que vai valer a pena para vocês. E lembra de aproveitar e ver os outros links que vão estar lá também como o da TESS AI da Pareto que é apoiadora aqui do canal que com certeza vocês vão gostar de conhecer. Então, temos aqui o Betelion ou Betelion não sei exatamente como é que pronuncia o primeiro filme curta-metragem desculpa, não o primeiro é um curta-metragem de inteligência artificial mas é um dos primeiros que eu vi com um nível de execução absurdo. Então, para quem estiver vendo aqui o vídeo eu vou pegar e vou liberar aqui ou vou dar play aqui no vídeo para vocês ficarem assistindo enquanto isso. Galera, é um nível ridículo. O cara fez um filme eu vou acelerar aqui também ele fez um filme como se fosse ali do dia D da guerra então mostrando ali o único pilotão negro que foi para lá então está aqui o único pilotão de afro-americanos que foram lá na praia no dia D e aí mostrando ali como se fosse uma pessoa que conseguiu voltar da guerra que está tendo alguns problemas ali ainda talvez de lembrança olha que legal a consistência do atoa o realismo das cenas o movimento de câmera e ele fez até lip sync tem conversa então ele teve um trabalhão ali para conseguir fazer uma conversa de fato tem voz tem diálogo então não são aqueles vídeos que ficam só mostrando cenas com um narrador porque todo mundo que trabalha com vídeo de IA sabe que o lip sync é uma das coisas difíceis de fazer hoje então ele se deu esse trabalho de fazer a voz e tal e fica muito bom galera esse aqui foi sensacional ficar cortando a conversa dele com a psiquiatra para as lembranças dele lá da guerra as lembranças de infância ele falando então tem 5 minutos do filme mas galera sensacional recomendo então de novo já está mudando você que sempre quis ser cineasta criar seus filmes criar suas histórias cara a IA chegou aí para isso esse é o momento aproveita e aproveita agora porque agora as pessoas ainda estão dando atenção daqui a pouco vai virar daqui a alguns anos vai virar um negócio tão massificado que aí você também vai estar concorrendo com todo mundo eu já falei 500 vezes para vocês que estão assistindo esse podcast pessoal vocês estão com uma oportunidade imensa de se destacar nos próximos anos vai ser muito difícil porque a concorrência de tudo vai aumentar absurdamente vocês vão estar concorrendo com milhões de pessoas que vão conseguir fazer também tudo desse mesmo jeito aqui fora as próprias inteligências artificiais também vão sair fazendo coisa rodo então o momento é agora para você aproveitar para você se destacar para você ter o seu público porque aí depois se o mercado mudar você já tem um nome você vai continuar conseguindo trabalhar a gente tem aqui também um modelo de inteligência artificial identificando medicações já existentes que podem ser reutilizadas para o tratamento de doenças raras olha que sensacional isso aqui é de Harvard então tem mais de 7 mil doenças raras e que são diagnosticadas ali globalmente não diagnosticadas até muitas vezes cada condição ocorre em um pequeno número de indivíduos e essas doenças acabam tendo um grande impacto porque são poucas doenças mas em grande quantidade que acabam afetando milhões de pessoas então 5 a 7% dessas condições tem medicações aprovadas então muitas delas ficam ou sem tratamento ou com pouco tratamento e aí desenvolver novos medicamentos é uma grande dificuldade que as empresas têm porque é caro demorado e tal só que esse novo modelo de IA que é chamado TXGNN foi o primeiro a ser desenvolvido especificamente para identificar medicações já existentes que podem ser usadas para cuidar dessas condições raras que não tem tratamento então elas podem ser candidatas para mais de 17 mil doenças então você que talvez esteja ouvindo aqui tem uma condição de saúde rara que não tem uma medicação específica ou que conheça alguém nessa situação tente entrar em contato tente pesquisar isso aí porque aparentemente a gente vai ter grandes avanços em relação a isso então lembre pessoal que a inteligência artificial pode ser treinada com dados então é um pouco difícil de treinar é caro e tal mas depois que ela está treinada ela consegue performar muito melhor do que qualquer humano imagina um humano tentando mapear todas as medicações que existem aí depois aprendendo sobre 17 mil doenças para começar uma por uma ver assim não espera essa aqui tem o princípio ativo tal mas tem o efeito colateral tal isso aqui dá para usar em tal doença não essa aqui já não dá putz isso ia levar uma eternidade aí ela foi lá e fez isso aí sei lá minutos dias não sei quanto tempo está entendeu mas olha que interessante as iniciativas de ir para a saúde e aqui eu até aproveito para trazer uma iniciativa brasileira não sei se vocês conhecem aqui a Tia Beth que ela é um agente de inteligência artificial que foi criada com a ferramenta ChatVolt que na minha opinião é uma das melhores uma das melhores ferramentas de agência que é inclusive parceira da comunidade então ChatVolt.ai o site deles eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo e basicamente ela é uma agente de IA que conversa por WhatsApp ela foi treinada com os dados principais relacionados a tratamento de diabetes uma série de coisas e ela consegue por exemplo fazer contagem de carboidratos 24 horas por dia pelo WhatsApp você tira a foto ali do prato ela vai e te fala quanto de carboidratos tem lá aproximadamente para que você consiga acompanhar isso que é uma coisa extremamente importante para quem tem diabetes dosagem de insulina então você passa ali os parâmetros das suas testagens e tudo mais e ela consegue fazer o cálculo para você para te ajudar com isso e controle de peso informações gerais sobre diabetes então é uma iniciativa bem legal que a gente vai ver cada vez mais porque isso aqui foi desenvolvida por uma equipe que realmente são profissionais de saúde que realmente conhecem disso então eles desenvolveram com conteúdo validado mesmo conteúdo seguro para que você possa usar e está ganhando bastante destaque tem muita gente falando aí que usou que é muito legal que ajudou no dia a dia então uma iniciativa brasileira vale a pena a gente divulgar então conheçam aí a Tia Beth tem aqui o Instagram dela tia Beth.oficial feito aí pelo pessoal da equipe deles com a ajuda da Chatvolt usando os agentes de inteligência artificial super fáceis de criar para você usar no seu dia a dia então muito bacana Andy Serkis ali que foi o intérprete do Gollum do Senhor dos Anéis está mostrando um novo projeto que usa personagens de inteligência artificial eu já sabia eu já citei ele aqui nesse podcast algumas vezes inclusive que ele era o cara que emprestava um movimento para os personagens embora ele seja um ator sensacional também eu já vi ele em outros filmes e acho muito boa a atuação dele mas ele sempre foi um dos caras que estava na linha de frente apoiando essas iniciativas de tecnologia para você poder atuar em filmes então normal de se esperar que agora ele está com IA também está atuando ali num projeto que vai usar personagens de inteligência artificial que talvez você vai poder conversar com eles no mundo ali de realidade aumentada está vendo também mistura aqui com realidade aumentada então foi uma questão importante aqui ele está apoiando isso porque ele é um cara que tem muita reputação tem muita credibilidade e aí ele também acaba virando uma voz a favor da inteligência artificial ele está dizendo que a inteligência artificial é uma nova forma de mágica que é assustadora para as pessoas óbvio que aí no sentido figurado porque tudo que qualquer tecnologia muito avançada parece mágica para as pessoas ali da época e que assusta as pessoas e que ele acha que depois vai voltar ao normal vai voltar ao normal não que depois vai as pessoas vão ficar mais adaptadas a usá-la e não vai ter todo esse atrito que está tendo hoje em dia até as maiores empresas de efeitos visuais não estão criando coisas tão interessantes como indivíduos nos seus porões tipo aquele filme que eu mostrei para vocês ainda agora que aquilo lá parece uma produção multimilionária e na verdade não foi um cara aleatório um cineasta um criador de vídeo que foi lá e criou é muito mal entendida ela é muito demonizada e colocada junto é... cadê? pelas mesmas pessoas e colocada dessa forma pelo mesmo tipo de pessoa que dizia que a internet ia destruir as vidas das pessoas tá? então ele fala que... enfim a opinião dele sobre isso aqui é debatido também a questão de direitos autorais e tal que é um negócio que eu já falei para vocês que eu sou totalmente a favor de que seja dada a devida compensação para artistas ali que tem suas obras seus nomes suas imagens usadas tá? mas realmente eu não sou a favor das pessoas que querem frear ou parar a todo custo a tecnologia xingando dizendo que não presta dizendo que que não tem alma que sei lá o que que a gente sabe que não é verdade que isso daí vem mais do medo do que qualquer outra coisa tá? mas interessante ver um cara como ele apoiando também essa tecnologia Duolingo lança aventuras feitas com inteligência artificial e também uma feature de call de vídeo galera isso aqui para mim é o futuro do aprendizado de idioma tá? porque o que acontece você vai ter aparentemente aqui uma espécie de joguinho com situações do dia a dia pelo que eu vi ali no vídeo do youtube deles por exemplo ah o cara está no restaurante aí ele vem aqui com o bonequinho dele e começa a conversar com o personagem lá para simular o diálogo real porque é aquela questão né a gente fica decorando palavras que isso é muito bom lá palavras expressões identificando mas aí quando chega na hora de interagir no dia a dia você tem dificuldade de concatenar aquelas palavras transformar aquilo em frase nas situações reais e usar e aí aparentemente esse joguinho vai ajudar muito com isso né então que você vai conversar ali com cenas cenas ali do dia a dia vão te trazer ali frases para você colocar e tal como você chamaria o garçom e tudo mais só que a outra coisa muito legal são as chamadas de vídeo tá então no vídeo do youtube ele liga e fala com essa personagem aqui que aparentemente eles vão ter mais personagens mas essa aqui é como se fosse uma adolescente meio blasé assim sabe meio daquelas que parece que está entediada com tudo e aí você vai lá e fala com ela e vai ter tipo uma tarefinha por dia de repente ela vai ligar ela para você aí ela falando ali na chamada de vídeo aí lá ela falava assim aí como é que foi seu dia aí o cara falou ah meu dia foi muito legal porque meu foi muito chato não sei o que tipo como um adolescente falaria e aí a pessoa conversa ali com ela e não é um script então foi feito com inteligência artificial então não importa que o cara fale ela vai entender e vai responder de acordo entendeu se o cara se enrolar talvez ela te ajude e aí quando você termina a ligação você ganha ali uma experiência e olha quanto isso é importante uma das coisas que mais impede as pessoas de aprenderem inglês é vergonha a pessoa tem vergonha de errar vergonha de falar com outras pessoas ela fica travada e se você falar com um robô que se você errar tanto faz você vai ficar treinando 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 vai parecer que está falando com uma pessoa daqui a pouco você se solta você está falando muito bem e tal e por isso que eu falei aqui no título desse vídeo que eu acredito que na capa desse vídeo que eu acredito que isso pode ser o fim dos professores de uma porque aí você vai conseguir aprender num aplicativo que consegue entender a sua melhor forma de aprender consegue usar técnicas ali para te ensinar gamificação coisas para você decorar as palavras aprender gramática e na hora de conversar você vai lá e consegue conversar com uma inteligência artificial que vai te ajudar tanto quanto uma pessoa não estou dizendo aqui que não existe o mérito de você ter um professor humano como eu já falei aqui no aprendizado tem várias coisas tem questão de hierarquia de habilidades interpessoais e tal mas cara muita coisa hoje que um professor humano usa consegue ensinar uma ferramenta como essa vai conseguir fazer eu chutaria que pelo menos ali 90% entendeu talvez tenha 10% ali de coisas no futuro próximo que a IA não vai conseguir fazer que ainda vai ser necessário professores humanos para fazer mas olha aí a redução drástica que vai ter porque esse vai ser muito mais barato do que uma escola de inglês vai ser muito mais cômodo que uma escola de inglês daqui a pouco já tem IA que consegue entender áudio então daqui a pouco vai ter a IA treinada especificamente para perceber a tua pronúncia e te ajudar com cada nuances de cada palavra falar o Danilo tem a palavra tal por exemplo ali o Bethelion que eu não sabia exatamente a pronúncia que é uma palavra que é difícil de ouvir no dia a dia ela vai dizer não Danilo não é assim se pronuncia de tal jeito entendeu e aí você consegue ajustar então galera eu sinceramente se eu fosse um professor dessa área tivesse uma escola dessa área eu estaria olhando muito para essa tecnologia para já ver como é que eu posso me adaptar como é que eu posso trazer isso talvez eu criar meu próprio agente para os meus alunos para oferecer de alguma forma entendeu enfim tomar ações porque é isso que eu faço aqui no podcast eu mostro para vocês o que está acontecendo na tecnologia muitas vezes até em situações específicas para que vocês consigam olhar os impactos que isso vai trazer para vocês e tomar as decisões de vocês seja fazer parte de uma tecnologia como essa desenvolver a própria de vocês encontrar algum outro problema que antes não era possível resolver mas que com isso dá para resolver e você consegue criar um diferencial em relação à concorrência enfim essa que é a importância saber o que está acontecendo para se posicionar estrategicamente e eu achei que o Duolingo nesse caso fez exatamente isso ele viu que a inteligência artificial é o futuro do aprendizado de idioma e já trouxe para ele mesmo aqui para colocar na aplicação dele então sensacional o novo Gemini apresentado pelo Google o Gemini 1.5 só que em uma nova versão com um preço reduzido mais limites de uso e muito mais então basicamente é uma nova versão que é a Gemini 1.5 Pro 002 e Gemini 1.5 Flash 002 com mais de 50% de redução de preço que é bem interessante para você que cria aplicações duas vezes mais limite três vezes mais no 1.5 Pro um output duas vezes mais rápido três vezes menos latência enfim e várias outras coisas e aí a gente tem aqui aquela velha tabelinha ali comparando só que comparando com os antigos dele mesmo então ele melhorou em praticamente tudo entendeu então melhorou ali nos testes ali também de visão de áudio de vídeo entendeu então melhora cada vez mais às vezes a gente tem algumas pessoas que estavam ali ah mas sei lá o chat GPT não está conseguindo enxergar tão bem uma imagem que eu estou mandando ele está errando tenta no Gemini nesse novo aí agora dá para você acessar ele de graça lá no aistudio.google.com e aí você pode testar e de repente pode ser que para aquela coisa que você estava precisando ele consiga fazer por isso que é importante a gente acompanhar esses novos lançamentos principalmente questão de preço também aí você começa a comparar ver se para o aplicativo que você está desenvolvendo se é melhor o GPT ou se é melhor que o Gemini enfim então é bacana acompanhar essas evoluções redução de preço e tudo mais e o novo chat GPT 4.0 mini está com um grande upgrade então ele colocou quatro novas features que não tinha antes então lá no 4.0 mini agora você consegue criar imagens que não estava dando para fazer antes você consegue fazer pesquisa na internet de uma forma mais rápida ainda não é o melhor para fazer pesquisa na internet na minha opinião Perplexity por exemplo ainda faz pesquisa na internet muito melhor que ele mas está melhorando pouco a pouco e aí também você fazer upload de arquivos para ele poder entender também ver essa questão de distrair texto de imagem e também acessar memória então é só um upgrade que não teve nada de muito diferente no negócio que foi muito divulgado mas é algo que a gente pode acompanhar só para a gente ficar sabendo sempre o que o chat GPT está conseguindo fazer de coisas novas a gente tem também aqui justiça eleitoral remove publicações irregulares com IA e deepfake de teor sexual são investigados olha aí já falei para vocês que a IA ia causar caos na política e dito e feito então a gente já teve aqui uso irregular já deu ao menos cinco decisões considerando que houve utilização irregular de tecnologia alguns casos extrapolaram essa área eleitoral e chegaram a hora criminal três candidatos mulheres já registraram queixas por serem algo de deepfakes de conteúdo adulto em meio a dificuldade de conceituação o que é ou não IA também acaso o uso da ferramenta é alegado mas a justiça considera que a acusação não procede então também tem aquela situação de coisas reais que as pessoas estão querendo encaixar como se fosse IA ou até coisas que não são meras edições de vídeo tosca e a pessoa está querendo encaixar como se fosse IA para tentar prejudicar algum concorrente alguma coisa assim então está aqui decisão segue a resolução do TSE que proibiu o uso de deepfakes e determinou que outras aplicações de ADM ser identificadas um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi adulterado para parecer que ele criticava o Ailton França e a falsa versão circulou no WhatsApp a justiça determinou a exclusão da peça aí teve um outro caso aqui interessante em Monsenhor Gil um perfil do Instagram foi suspenso até o primeiro turno das eleições por publicar a desinformação incluindo o uso de deepfakes em uma dela o vice-prefeito que concorre à prefeitura aparece em um vídeo fazendo o número de um dos adversários com as mãos em outra postagem fez uma piada com IA dizendo que vão reclamar do vídeo mas não reclamam da garagem abandonada enfim agora teve um aqui que eu achei bem interessante o trecho de uma propaganda do horário eleitoral gratuito foi suspenso em Araguaí na Tocantins porque houve a utilização de inteligência artificial sem devida autenticação para retratar um projeto de construção de uma UPA a defesa do candidato admitiu que se limitou a criação de uma visualização aprimorada do projeto mas que não afetou o conteúdo da mensagem que era a compreensão do público de que a imagem não era ilustrativa só que para o juiz a propaganda levava a efeito que a obra estava talvez mais elaborada do que seria alguma coisa assim e gera algum tipo de desequilíbrio que poderia confundir as pessoas então isso deve ser uma coisa importante também agora aqui um vídeo de Golbery Lopes candidato a vice-prefeito de Cupira acho que é Pernambuco foi editado para incluir um áudio no qual outra pessoa diz não sou de fazer sou de falar o dono do perfil que divulgou o vídeo foi multado em 5 mil reais a utilização de montagem que distorça a realidade do fato ultrapassa a liberdade de impressão e pode causar desinformação então galera as pessoas já estão sendo multadas por divulgar esse tipo de brincadeira por isso que eu já falei para vocês galera fake é coisa séria já ultrapassou essa questão da brincadeira vou fazer uma sátira vou colocar não sei quem falando tal coisa é um risco altíssimo pode ser interpretado como uma sátira se tiver muito como é que eu posso dizer claro né mas você vai correr esse risco de fato porque também pode ser interpretado como um crime eleitoral e aí você vai tomar multa dessa dentre outras punições então é importante tomar muito cuidado e já saber que isso está acontecendo na política para vocês ficarem de olho então mais uma vez queria lembrar vocês de conhecerem o meu evento vão lá no link da descrição esse é um evento único tá pessoal estive em muitos eventos aqui em São Paulo posso garantir para vocês que o conteúdo que eu vou colocar lá vai ser bem útil bem como eu posso dizer prático e vai ser coisa que vocês não vão achar com facilidade por aí tá e está bem acessível pessoal online o Brasil inteiro consegue participar divulguem para quem precisa saber para você aprender de fato como se usa a inteligência artificial no seu negócio não é gratuito mas é bem acessível conheçam também minha comunidade no link que vai estar lá e conheçam também a Tess AI da Pareto Apoiador aqui do canal espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio e até semana que vem a Tess AI a Tess AI a Tess AI